Ô, Duda, mas aonde que foi essa virada de chave? Porque você procurou esse curso de meditação. Mas aonde que a rainha da sofrência resolveu virar a chavinha e transformar isso? Eu acho que foi durante lá, durante o processo que eu tava vivendo lá no silêncio, que começou a cair umas fichas, assim. Primeiro, quando você medita, você limpa tanto a sua mente que algumas coisas que você nem lembrava, você começa a lembrar, né? Assim, da sua infância e tal. Isso aconteceu muito comigo. E eu comecei a ver coisas, assim, que eu amava desde quando era criança e que eu não tinha me dado conta. Tipo assim, eu era uma criança que gostava de ficar cantando no espelho. Eu era uma criança que fazia o cover das Spice Girls com as amigas no prédio. Ah, eu era essa também. Quem você era? Eu era a Mel C. Eu era a Sport. É, eu era a Jerry, gente. A Júlia… A Júlia, você era a Jerry. Por quê? Eu achei que você era… Não, a Jerry é a ruiva. A Emma, que era a loira. Eu não estava da loira, não. Você tinha que ser a Emma. Ok, era a baby, né? Eu era a Jerry. A Jerry era a mais piranhona, né? É, a pimentinha. O que mais você fazia? É, eu pegava as roupas da minha mãe, ficava me vestindo, me maquiava. Então, eu era essa menina, sabe? E eu acho que eu me reconectei ali naquele momento. Porque eu comecei a lembrar o que eu realmente gostava, assim. Tipo, o que eu realmente nasci pra ser. É, porque você não tinha esse acesso a essa criança que tinha esse lado artístico. Tanto é que você queria ser médica. É, exatamente. Exatamente. Então assim, foi uma coisa muito arrebatadora, assim, pra mim. Dei umas choradas, né? Chorei pra caramba, chorei pra caramba e revi muita coisa na minha cabeça. E saí de lá falando assim, cara, eu preciso dividir minha história com as pessoas. Porque se isso não for curar alguém, isso vai me curar. De certa forma, isso vai fazer parte da minha cura. E aí, aconteceu um negócio também muito louco. Que como era sempre… Eu era sempre que me apaixonava pelos músicos, tá, gente? Inclusive, ou raça, tá, gente? Eu ia fazer essa pergunta. Ou raça, no caso, ela é casada com músico também. É, eu ia entrar nesse lugar. Quando eu vi que os dois eram músicos, e o atual também… Eu falei, gente, uma energia groupie. Temos aí uma energia groupie. Maria Paleta, isso aí. Esse tipo de que aqui, todas nós já tivemos. Acho que muita gente já teve essa fase. O meu crush era o Dinho Ouro Preto, era louca por ele. Você queria ser Natasha? Eu queria casar, eu era a Natasha no show. Eu me achava muito a Natasha, eu queria casar e ter filhos com ele, assim. Você tá de sacanagem. Mas não que né, o Dinho, inclusive… Um gato. Sempre gato. Sempre gato. Mas é curioso. O meu era o Charlie Brown mesmo, o Chorão. Adorava. De groupie, assim, que eu digo, de in show e ficar ali e tal. Eu adorava o Chorão. E o Rogério Flauzina, no caso, também. Vamos falar sobre isso, que ele não era meu crush. Foi só pegou mesmo. Ok. E você, qual era o seu crush? Ai, gente, sei lá, tantos, né? Os internacionais também. Os Backstreet Boys, eu achava os gatinhos. Mas eu gostava do Howie D. Que era o que a galera não gostava tanto. Quem é o Howie D? É o… Ah, que é… Que era… Não. Não, tinha o Kevin, tinha o… Ah, dos Backstreet Boys. O Howie D era o… Era o Moreno. O Moreno. É. Lembro dele. Meio latino. É, era esse que eu gostava. A gente tem. Ó, a gente tem muita coisa comum. Não, mas tinha um dois. Ah não, era o N5. Tinha N… Tinha o N5 também. O Justin. Mas era um lugar… Você gostar de músicos e tal. É porque era um lugar que você já frequentava? Você já queria cantar? Era um lugar que eu já frequentava. Já cantava? Eu não cantava um porquê. É, então. Eu não cantava, cantava, né? Eu cantava no chuveiro. Mas eu… Eu achei que ela cantava no chuveiro com essa… Gente, imagina. Eu cantava no chuveiro. Eu cantava no chuveiro. Essas músicas maravilhosas que eu tenho de sucesso. É isso. Mas eu vinha passar férias no Rio de Janeiro, né? Que metade da minha família era daqui. E aí, o meu primo, ele tinha banda. Tinha uma banda chamada R-Sigma. Inclusive, eu… Enfim, eram meus amigos. O que significa isso? R-Sigma. Rapaz, até hoje eu me pergunto. Mas tem uma história de Revolução Sigma, negócio de química. Eles eram meio malucos. A Inventariana, você não sabe… É o nome estranho, é o nome estranho. Não ia fazer sucesso, né? Não, não. Ela não sabe nem o que significa o nome da própria banda dela. Não era dela. Não, não era a minha, não. Não era a minha, não. Não era a minha, não. Era a banda do meu primo. Era a banda do meu primo. Mas você cantava na banda do meu primo? Cantava, não. Eu só vinha pra ver os shows, essas coisas. Tá, desculpa, gente, por isso. E aí, tipo assim… Aí eu passei, tipo assim, adolescência inteira, indo no show deles. E aí, depois que eu vim morar aqui, eu vim morar com 18 anos aqui. Eu conheci a Letrux, que é maravilhosa. Maravilhosa, né? Que na época era a Letuce, era a banda dela, né? E aí, Alice Caíme. Eu ia no show dessa galera toda, eram todos meus amigos. Da Mamundi, tipo assim, essa galera toda. E eu tava sempre nesse meio, né? Então isso daí também ajuda, né? Pra você tá… Convivendo com músicos. Convivendo com músicos, gostando de músicos. É igual a gente, quando a gente pega a gente famosa. Fala, mas você só pega um artista, artista só pega entre si. Gente, mas convive. É, convive. Ah, pegou o par romântico da novela, gente. Tá vendo ali todo dia. Eu pegava bode do par romântico. Por quê? Não pegava o par romântico. Bode, convive muito, já me dava bode. E dava beijo na boca já também. É, só aproveitar. Mas você não se comprometeu aqui com ninguém de crush do Brasil. A gente se comprometeu. Falou do Dinho, do Choral, não sei não. Eu tô tentando pensar, velho. Agora é difícil de pensar uma pessoa na minha época. Ih, que época é essa? Ih, filha, quantos anos tu acha que eu tenho? 34. Tenho aqui na minha picha. Deixa eu pensar em alguém que era meu crush. Você é a mais jovem entre nós, Duda. Caraca, eu tô sem lembrança. Mas eu gostava da galera toda. Eu gostava da galera toda. E você convivia com toda essa gente. Vinha pra cá nas férias. É, convivia com essa galera nas férias, tal, tal, tal. Lá em Recife, você não convivia no meio musical? Não. Por quê? Ah, porque lá eu tava estudando, colégio. Porque o cenário lá é incrível, né? É, incrível. Musicalmente falando. Culturalmente falando, né? Não. Eu tinha um crushzinho lá que cantava. Cantava eu não era guitarrista também. Um amigo meu, das antigas. Até dei uns beijos nele quando eu tinha, sei lá, quantos anos. 16 anos. Tô parecendo uma velha falando. Parece que já passou. É, não. Você tá louca. Eu dei uns beijinhos nesse menino também lá. Era guitarrista. Mas aí, logo depois, eu vim morar aqui. E aí, esse negócio, né? Convivendo, tal, tal, tal. E aí, no meio desse processo todo, a história toda é essa. Que eu, pelo fato de gostar sempre de músico, me lembrar dessa... Foi uma mistura de coisas, assim. Eu percebi o quê? Que eu tinha que tomar o lugar do palco pra mim. Pra desmistificar essa história, aquela. Analisada. Eu amo depois que o artista faz sucesso. Tem esse lugar do tipo assim. Preciso colocar umas coisas aqui, né? Uma coisa tem que ligar a outra. Deixa eu ligar. Deixa eu ver como é que liga em mim. Aí você se autoanalisa, né? E fala, é isso? Você tem analista? Tenho, tenho. Tem que ter, todo mundo, tá, minha gente? Tem que fazer terapia, por favor. Terapia é fundamental, tá? E aí, você se autoanalisando, fala. Eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá, tomar o lugar do palco pra mim, porque eu vou desmistificar. E outra coisa, eu vou ser muito melhor do que todos eles. Eu vou arrasar. Eu vim nessa energia, tá, gente? Tipo, é isso. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet, igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clica no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri